Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Dominação no Shuri House Caramba, tá aí O mapa que eu não jogo tem muito tempo no multiplayer Jogo isso aqui só com os bots Bora galera, bora Hoje é dia de barretona Olha os caras Os caras tentando, tentando me acertar E não conseguia Aí eu fiquei Fiquei numa posição ruim Dá pra pegar os caras Tomei pro Pepe Pepe, Pepe O que tu tá fazendo aqui? Pepe tá pegando longshot, é? Tadinho Bora, 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 bora Bora que o bagulho aqui é louco E o cara Oxi Oxi Três balitas no pente Hoje tamo como? On fire, meu querido Eu vou falar bebê, mas ia ficar esquecido Tamo on fire, bebê On fire, bebê Estamos defendendo o bravo Não Tomei do ogro É o ogro mesmo, será? Nem sei, mano Será que é o ogro real? Real, real, oficial? Mano, vocês viram que eu mandei meu negócio na A? Por que ele caiu na C, bebê? Alguém me explica Alguém me explica o que ocorreu Ah, o ogro tem que fazer missão de bazuca Vamos deixar ele explodir Vamos deixar ele explodir os bagulhos Os helicópteros Ué? Aí eu trollei, viu? Aí eu trollei, viu? Nossa senhora Vai time Ai caralho Tem alguém aqui que não tá multado Oxi, ninguém tava multado O mestre O mestre da C4 Vai tirando Eu ganhei C4 nesse cara só de Zoas Porque nem precisava Vou pegar minha sniper aqui Pega aí, filhão Vou pegar uma munição aqui Opa Que susto Que susto, meu consagrado Cara, essa classe minha aqui tá até que boa, velho Gostando Olha Mais um Vem, 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 vem Não, vem não, vem não, vem não Porra Que bananê ali, velho Fui trocar de arma Brisei Trocar de arma, brisei, velho Aí é foda Bora, bora de car sem mira aqui Meteu o louco Bora meter o louco aqui, meu de car sem mira Não é caperar aí não Sai do campo, meu consagrado Você também sai daí Por favor Tô pedindo por favor Pra você Dá licença Uhul Parece que nós temos um lindo camper Lindo, lindo, lindo Lá no fundo Mas eu vou ter que puxar nele, velho Não vai ter como Olha lá ele lá Vem Tem ninguém te vendo não Ah, bosta Aí eu drogue, viu Aí eu trollei, viu Ah, meio que eu tô Tô na missão agora De matar esse cara, velho Acho que daqui eu tenho visão dele, ó Vou pegar Tá foda, galera Tá foda Vou sair no rush aqui, ó Não Quatro queijos Sai Deve estar fazendo challenge, né, velho Deve estar fazendo challenge Mas porra Porra, patroquete Não faça isso comigo, meu consagrado Não faça isso comigo, meu consagrado Aí não dá, mano Aí não tem como eu te defender no tribunal, velho É, vai chegar por trás Que não tem fone, não Não tem fone, não Nossa, aí eu trollei, viu E te marco nos caras, velho E os caras me vararam É É Mas cara, tô gostando dessa sala Uma salinha até que boa, velho Pela primeira vez em anos Eu pego uma sala boa aqui nesse jogo, velho Você tá maluco Ó um louco aqui O cara tava deitado no chão, velho Mais um louco aqui Também tava deitado no chão Trolei Os caras tão na B, galera Galera Os caras tão na B, galera Galera Boa Vamos pegar o cara do murinho ali Não vai vir, né Não vai vir, né Pô, eu acho engraçado que essa challenge, ó Essa playlist desse... Desse modo aqui Pra mim não cai chute house, não Se eu busco essa playlist dez vezes, nove vezes Cai o Shechiri lá, o Shechiri Pirate Aí é foda, eu queria jogar um chute house aqui de leve O cara não manda chute house pra mim, não Trolei Porra, eu comecei a partida como? Lindo Maravilhoso Agora eu tô aqui Sofrendo Aí é foda, velho O grão me levou aqui, ó O grão Tive que te levar, meu querido Tive que te levar, velho Ó um lindão ali E os meus jumps não acertam mais Aí eu trolei, viu Não, mas só tem cara fazendo challenge aqui nesse mapa, velho Os caras tudo grudado na parede Parecendo umas lagartinhas Tudo grudadinho Os caras colados É uma parede Nossa, agora que mudou o respawn, velho Bora pegar aqui, então, velho Mandaram o pessoal do inimigo acima A gente tá com o... No Obrigado, mas hoje não Beleza, mandaram o cara Mano, queria pegar um clipinho aqui, velho Queria pegar um clipinho na moralzinha Pode ser um quad Não precisa ser um... Um six-on, não Pode ser um quadzinho Que leve Mas, gente, vocês estavam com saudade dos multiplayer? Fala pra mim Vocês estavam com saudade de eu jogar umas partidas multiplayer? Eu tava, viu Eu tava, né Acho que eu vou trazer mais multiplayer Com as partidas da hora, assim, completas Eu gostava muito de fazer isso Trazia a partida completa Pra vocês verem a movimentação Entendeu? Pra vocês verem como é que é que eu ando Olha o quadro que eu perdi Ô, carai Perdi sim, né Peguei, mas foi feio Tinha que ter lançado no scope no final Aí eu trollei Porque os caras vão mirar aqui no muro, ó Pode subir Tem ninguém te olhando Tá safe, meu querido Ixi Deu os cara Nossa senhora 500 caras em cima do muro, velho Falta duas kills pra eu pegar o Harry aqui de novo Vou ficar safe Jogar safe Aí, ó Faltava uma kill só Tá safe Vamos mandar lá pro ogrão O ogrão tá fazendo challenge da bazuca Pode vir aqui, meu consagrado Não, deixa eu ver Deixa eu ver Carregar a mesanha pra aqui Tem um cara subindo aqui agora Aí trolou, viu Aí trolou, viu Sai fora que seu C4, mano Quanto C4 o cara tem Nossa, tô de cara aqui Você tá maluco, velho Que isso Que isso, mano Oxi Dá licença, dá licença Mano Mano, eu tava achando que esse cara tava aqui Mas não tava não, velho É ninguém Talvez, mente Vem Ah, aí eu trollei, viu Aí eu perdi Perdi o quad Mas cara, que classe gostosinha essa daqui, viu Vou até passar ela pra vocês no final do vídeo Muito boa essa classe aqui, mano Você falou Léo Tentei parar, mas não deu Aí eu trollei Mas beleza Tá safe Acabando a partida já Aí tem que deixar os caras ficarem com duas bandeiras agora Pra durar mais tempo Durar mais tempo aqui nesse negócio, velho Ah, não Ah, não Bora, bora então Bora rushar então Trollei, galera Trollei, trollei Foi mal Tem um cara ali que tá fazendo challenge Ó, o teammate vai explodir Ai, ai Mó bom ver o teammate fazendo cagado 98 Vai acabar 51 kills Tipo assim, dava pra ter matado mais E eu tô achando que eu tô com faca de arremesa É toda hora Ela pode ter matado mais Só que foi daorinha Daorinha essa partida Bora lá mostrar a classe, guys Bora ver a final, na verdade Pô, peguei clipinho melhor que isso aí Então vamos lá A classe desse nosso queridíssimo vídeo A retona full speed A retona de velocidade Bota esse cano aqui Laser tático Coronha A última coronha aqui, ó Aí mãos leves Fita aderente Não sei o que Beleza Segunda arma Carzinha Speed também, ó Carzinha speed Tudo speed aqui, ó Aqui tem a coronha Ó Última coronha aqui Laser tático Mãos leves Fita aderente Bipé Então beleza É nóis Vocês querem mais vídeo multiplayer? Comentem pra mim Tamo junto Valeu Falou E fui E aí Fita aderente